Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thales E hoje eu vou ensinar vocês a como fazer esse quadro de Stranger Things para as dolls Bom, eu fiz ele nesse estilo Que é pra parecer um quadro antigo com as bordas descascando Você pode usar ele para decoração do quarto de bonecas e essas coisas Bom, então aproveitem o vídeo Bom, você vai precisar desse papel, que é o papel de saco de pão Mas você pode usar papel cartão e outro tipo de papel que você preferir Você vai precisar de quatro tiras de papel com as larguras que aparecem no vídeo Precisa de um pedaço de papelão com as mesmas larguras do papel de pão no começo do vídeo Lápis preto e lápis de escrever Cola glitter para fazer as luzinhas das letras Também de cola branca Bom, vamos começar passando cola no papel e colando ele em cima do papelão E aí Então você vai precisar de colocarem E aí E aí O tambem E aí E aí E aí E aí E aí E aí E depois nós vamos colar as tiras de papel E assim vai ser o resultado Depois vamos pegar o lápis preto e pintar as bordas do quadro Não se preocupe se não ficar muito bem colorido Esse é o objetivo para parecer um quadro antigo E vai ficar assim Depois vamos fazer três linhas E aí E aí E aí E vamos fazer todas as letras do alfabeto Contorne tudo com o lápis preto Depois faça bolinhas de diversas cores com a cola glitter como mostra no vídeo Esse será o resultado E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri